Boa noite, eu venho aqui para gravar um depoimento em relação ao programa Empreendas que está chegando ao fim. E realmente estou muito satisfeito por ter participado dessa turma. E o que me fez procurar esse programa? Primeiro que atualmente eu sou empregado de uma empresa privada, mas eu sempre tive vontade de ter algum negócio relacionado ao que eu gosto de fazer, que é turismo, viagens, cultura, gastronomia. Mas não tinha muita ideia de como começar, se é um negócio físico, algo na internet, virtual. E vi que o programa Empreendas seria o ideal para eu poder aprimorar, lapidar essa minha ideia e começar a implementar na prática. E eu conheci o programa através do Frederico, do Fred, da Carol, que eu já conhecia eles, e também dos depoimentos de outras pessoas que fizeram a turma anterior, que foi muito elogiado. Então, já conheci o trabalho da Carol, do Fred, da dedicação deles, da competência, da capacidade de estimular todo mundo, de orientar, e de fazer com que cada um mesmo partisse do zero, em alguns casos, para começar a esboçar algum negócio e até desenvolver quem já tinha. No meu caso, eu ia partir do zero. Então, no meu estágio atual, eu ainda me considero um passo atrás, em relação a boa parte dos participantes, mas acho que já tive muito avanço por ter participado desse programa, vários resultados positivos. O primeiro é que eu tinha uma receia, uma aversão, a vida, eu agravar. E a Carol, quando colocou um desafio aí de cada um publicar para o grupo alguma sacada, alguma ideia que pudesse ajudar todo mundo, aí eu comecei, tive muita dificuldade no início, e coloquei uma meta interna de todo dia publicar um. Então, já foram 62, e não vou parar. Mesmo depois do programa acabar, eu vou continuar a publicar isso, porque realmente me desinimiu muito em relação às câmaras, e acho que dentro do mercado digital, que é uma das coisas que a gente vê durante o programa, é fundamental ter essa capacidade de saber se comunicar, de vender seu produto, seu serviço. E esses vídeos, com certeza, contribuíram bastante. Fora os outros aspectos que a gente desenvolve, com a participação efetiva mesmo, bem direta da Carol, do Fred, e principalmente de todo mundo que está inscrito no programa, porque é um ambiente muito colaborativo, de contribuições mesmo, onde todo mundo faz críticas construtivas quando necessário, motiva os outros. A gente acaba também querendo não ficar para trás, ver que alguém está mais adiantado em alguma coisa, a gente também tenta compensar o nosso atraso. Então, é um ambiente muito favorável para quem quer desenvolver algum negócio, principalmente utilizando o marketing digital, ou até já tem, ou partir do zero mesmo. Então, tem várias ferramentas, a parte de teoria, exercícios, e um ambiente de participação de todo mundo, que favorece bastante esse objetivo de desenvolver, e implantar um negócio. Então, estou muito satisfeito com o programa Empreenda-se. Recomendo a todo mundo mesmo, a todo mundo mesmo que tem esse objetivo de aprimorar suas características como empreendedor, de alavancar seu negócio, de ver quais ferramentas tem para melhorar a produtividade no trabalho. E uma coisa importante, o que a gente vê aqui não é só exclusivamente para o nosso negócio. É muito para a vida pessoal e em vários aspectos da nossa vida. Então, é muito útil, bem legal mesmo.